A casa de uma família é assombrada por uma série de fantasmas demoníacos que começaram a se manifestar movendo objetos pela casa, mas que ao longo do tempo vão aumentando a intensidade dos eventos paranormais. Lançada em 1982, confira agora 10 curiosidades sobre o filme Poltergeist. Em 1980, Steven Spielberg escreveu um rascunho de 11 páginas intitulado Céus Noturnos e queria que o renomado escritor de terror Stephen King escrevesse o roteiro a partir de sua ideia. Porém, o valor cobrado teria sido muito alto, o que fez com que o próprio Spielberg desenvolvesse a ideia. O rascunho serviu não somente para o filme Poltergeist, como também para o ET, o extraterrestre. A história inicial de Céus Noturnos envolvia uma família isolada numa fazenda, enfrentando invasores alienígenas. Um alienígena bom se tornou a ideia central de ET, enquanto a ideia de invasão de casa foi dada ao diretor Toby Hooper, mesmo diretor do filme O Massacre da Serra Elétrica, que transformou os invasores em fantasmas. Drew Barrymore fez a audição para interpretar a personagem Carol Ann, porém Spielberg achou que ela seria a mais adequada para o filme ET, que por acaso foi lançado uma semana depois de Poltergeist. Na cena em que o personagem Marty arrancou pedaços do seu próprio rosto, Spielberg realizou a cena utilizando um busto modelado com o rosto do ator. Martin Casella insistiu para que Spielberg atuasse na cena, porque eles tinham apenas um busto e ele estava com medo de cometer um erro e estragar a cena. Então as mãos que aparecem são de Steven Spielberg. A cena em que as cadeiras aparecem empilhadas sobre a mesa foi gravada de uma única vez. Quando Diane se afastou da mesa, os membros da equipe de gravação substituíram rapidamente as cadeiras comuns por um conjunto de cadeiras pré-empilhadas. Zelda Rubinstein realizou quatro testes antes de conseguir o papel de Tangina, a médium. Após as filmagens, Rubinstein não ouviu uma palavra de ninguém envolvido com o filme por um ano, levando a pensar que talvez o filme nunca fosse lançado. Apesar de ter gravado suas cenas em alguns dias, Zelda admitiu que o papel mudou a sua vida. Para gravar a cena da árvore, foram construídas quatro árvores com diferentes partes móveis e robóticas. E diferente do que é mostrado no filme, a árvore jogou Robby ao invés de engolí-lo. Porém, a cena foi gravada ao contrário para que ficasse mais assustadora. Um dos maiores mistérios na época das gravações do filme era saber quem realmente era o diretor de Poltergeist. O roteirista e produtor do filme Steven Spielberg estava envolvido muito antes das gravações, mas estava proibido de dirigir outro filme enquanto estava trabalhando em ET, o extraterrestre. Mesmo assim, Spielberg era frequentemente visto no set e foi responsável por criar o Storybird de pelo menos metade das cenas. Por isso, surgiu muitas especulações de que ele estaria secretamente dirigindo o filme. Segundo Hooper, as especulações surgiram depois que ele precisou do auxílio de Spielberg em cenas externas, nas primeiras semanas de gravação, e repórteres do Los Angeles Times chegaram ao set e depois publicaram uma matéria questionando quem estaria dirigindo o filme. O efeito da casa em colapso no final do filme custou aproximadamente 250 mil dólares. No roteiro de Spielberg só havia quatro palavras e a casa em plod. Essa frase foi nomeada pelo produtor Frank Marshall como a frase de 250 mil dólares. O orçamento para Poltergeist foi de 10,7 milhões de dólares e arrecadou mais de 70 milhões de dólares nos Estados Unidos. Poltergeist foi indicado a três Oscars, trilha sonora, edição de som e efeitos visuais, mas perdeu todos os três prêmios para ET. Poltergeist é um dos filmes que poderia estar envolvido em uma possível maldição. JoBet Williams disse que ao voltar para casa, encontrou os retratos em sua parede tortos e que ela os realinhava, mas encontrava tortos novamente cinco minutos depois. Zelda Rubinstein afirmou ter tido uma visão de seu cachorro se despedindo e que sua mãe lhe disse horas depois que o seu cachorro havia morrido naquele dia. E a atriz Dominique Dunne foi assassinada pelo ex-namorado. O segundo filme da franquia também ficou marcado por mortes de atores pouco tempo após as filmagens. Julian Beck morreu de câncer e Will Sampson morreu de insuficiência renal pós-operatória. A pequena Heather O'Rourke havia participado de Poltergeist III e, na época das gravações, sofria com problemas de saúde. Ela foi diagnosticada como sendo portadora da doença de Crohn. Em 1987, aos 12 anos, ela foi internada em um hospital após adoecer e desmaiar em sua casa, tendo que se submeter a uma cirurgia de emergência, mas acabou falecendo durante o procedimento. Após sua morte, descobriram que o diagnóstico anterior estava incorreto e ela sofria de uma anomalia congênita no intestino, que seria até mais fácil de tratar, podendo ter salvo a sua vida. E essas foram algumas curiosidades sobre o filme Poltergeist. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!